Picape de pequeno porte com quatro lugares só a Fiat tem e agora ela é a primeira com três portas. A porta extra nas versões cabine dupla da estrada é uma daquelas ideias que facilitam a vida. Afinal, ninguém quer fazer contorcionismo para entrar no carro. Para acessar a parte de trás, é preciso primeiro abrir a porta da frente. Chamada de suicida, ela se movimenta no sentido contrário. A maçaneta permite abrir por fora ou por dentro. Essa versão Adventure é a mais completa. É equipada com o locker, que ajuda na hora de encarar um leve off-road e tem como opcional o câmbio automatizado. O motor é o mais potente da linha, 1.8. Mesmo sem a coluna central de um lado e com uma porta a mais, o comportamento dinâmico continua o mesmo e elogiado. Em qualquer opção de cabine, a caçamba ficou 8 centímetros mais alta, o que significa mais espaço. Vamos aos vacilos. Visibilidade traseira prejudicada, já que a caçamba está mais alta e é preciso destravar o cinto da frente para abrir a porta de trás. E os principais pontos positivos. O acesso traseiro melhorou, a dirigibilidade e a robustez continuam agradando e, em termos de inovações, a estrada ainda sai na frente das concorrentes. Assista mais vídeos no CarSale. Em 90 segundos, você escolhe o seu carro. É FACULO 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 A FACULO É 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 FACULO É